Aleluia, geração santa, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Como cita lá em 1 Samuel 7, 12, até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma noite, para juntos podermos adorar o nome santo do Senhor. Eu quero aqui de antemão estar agradecendo a todo o departamento de oração santa, aos pastores, pastores da Marques, pastora Arlene, pela oportunidade que nos foi concedida e a cada um que esteve apoiando, ajudando, contribuindo, a cada um que estivemos juntos esse ano e que no ano vindouro, no ano de 2022, né, que daqui a pouco já, possamos viver, né, todos os dias, é, o dia novo que o Senhor nos deu e que o Senhor nos proporciona. Quero estar aqui agradecendo no nome de Jesus por mais uma oportunidade. Música 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 Música